E aí, tamo de volta com mais Jaws of Hakon. Vamos fazer a quest daquela mulher que tá exilada lá na montanha, que não conseguimos conversar com ela. Vamos perguntar sobre ela pra Svara. Ahn... Ela não fala nada, não? Eu gostaria de falar sobre... O que você saberia? Ahn... Você quebraria? Por que se importa com a ursa? Não. Quem é que vai falar pra gente sobre aquela mulher lá? Essa moça aqui não fala nada, não. Eu vou ter que procurar... Descubra mais sobre esse grid com alguém do Reduto. Eu acho que alguém aqui em cima pode falar sobre ela. Olha essa casa, maluco. Caramba, que casa bonita, coberta de... De coisa em cima. O que tem aqui nesse bairro? Nevarit. Vamos subir. Aqui em cima deve ter alguém que possa dizer pra... Dizer pra nós por que aquela moça tá exilada lá. E a gente pode ajudar ela a voltar. Provavelmente. E aí, maluco? O Arauto de Andraste. Sou eu. Ok. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. O Val Royale é longe. Val Royale é traiçoeira, doido. É uma cidade de plotos e masques. Tem ra... É uma natureza de plotar. Eles não têm a nossa força, nossos ancestrais. Mas eles construíram uma coisa maravilhosa. Muitos, no entanto, chamam qualquer cidade fora das montanhas orgulhosa. Ok. Ele não falou o que eu queria. Ele falou umas paradas inteiras. Olha isso. Isso é cosmético. Cama, avar. Vou comprar. Pronto. Agora nós temos decoração avar no nosso... No nosso keep. Ou adivinho. Ele vai dizer pra gente por que a mulher tá lá. Caramba, cheio de espírito. O que foi esses espíritos? Você me apresentou apenas para espíritos? Os deuses do Hold clamaram para te ver. Eu abenço. Eu sou a sua voz, a sua augur. E se eu não te mostrar, eles me roubam por meses. Ok. Perguntas? Vamos lá. Você é mago? Tá cheio de espírito aqui. Cara, os avar são tipo elfos, né? Eles falam com os espíritos. Os ancestrais deles também estão no Fade. Ou no mundo espiritual, né? É verdade, né? Eles acreditam em espíritos. Eles falam com os espíritos. Nós não pedimos para eles. Nós não pedimos como os lowlanders para um criador que eles acham que irá para o tempo todo o tempo. Você acha que eles são seres divinos? Algo mais do que magia? Os espíritos assistiram a nós, mesmo antes que nós nos chegamos do norte. Eles se tornaram em um deus. Caramba! Vou conversar com ele mais um pouco. Pera aí. Vou conversar sobre a exilada. Caramba! Caramba! Ela é uma abominação. Por que ela exilou-se? O espírito no que saiu dela. O espírito no que saiu dela, mano. Aqui os espíritos ensinam os magos. Você deixa os espíritos posserem seus magos de propósito? Qual melhor professor do que um fechado de magia? Os espíritos e o guarda nos ajudaram a nos ajudar por centenas de anos. Quando um mago mestre seus poderes, o seu professor despegue. A responsabilidade terminou. Apenas que o mago é fraco. O mago... E se o mago for fraco, hein? Ele morre? O que acontece com esses magos? Os professores ficam com eles e os outros deuses assistem eles ambos. Então, nem a alma se torna morta. Se um derrubar, o mago está em risco de malar o seu. Um dia, eles não se acordam. Caramba! É muito triste. É o que deve ser feito. Eles matam os magos abominações. Eu deveria estar fora. Parabéns. Caramba! É o que a gente imaginou mesmo, né? É, eles fazem a coisa certa. Todos os povos em Dragon Age em algum momento descobrem que abominações precisam ser mortas. Ou... Ou de alguma maneira exiladas, né? Eles sempre descobrem isso em algum momento. A gente não... A gente ainda não encontrou talvez uma civilização que... defenda as abominações. Ah, tem uma quest pra pegar aqui que eu em off vi a quest, mas não peguei. Olha esse cara aqui. Esse cara... Esse cara não estava aqui antes. Deixa eu ler primeiro o livro aqui. O Diário de Harvard Pierre de Amortiza. Meu Deus do céu. Encontramos-nos como planejado. Meus estimados colegas não conseguiram imaginar a possibilidade. Apesar de eu apresentar as evidências com muita clareza, qualquer acadêmico pode se identificar com as condições desencorajadoras dessas reuniões. E admito que falei com um pouco de frustração na hora. Nós nos separamos pouco depois. Mais tarde, com meus sentimentos renovados, me senti mais bondoso. Não consegui culpá-los. Se o destino e as obrigações não tivessem me levado a caminhos estranhos, eu não estaria como eles agora. Não houve épocas, mas nas horas mais sombrias da noite em que minha alma desejou a ignorância que protege a consciência das pessoas. Mas enquanto esses pensamentos garantiam sentimentos bondosos para os meus colegas, eles me trouxeram mais perto dos meus objetivos. Foi a boa e inesperada sorte que chamou a minha atenção para a expedição iminente, a bacia gelada. A Inquisição, uma instituição grande e respeitável, exploraria a região atrás de segredos de natureza histórica. Eu me vinculei como consultor, pois com certeza as feras daquele lugar selvagem causarão algum alarde e realizarei minha função como prometido. Porém, tempo para perseguir meus próprios interesses me foi garantido no acordo. Enquanto Carrick procura o passado, eu procurarei mistérios que ainda vivem. Caramba, esse cara procura bicho. No canto da página rasgada, um tomo antigo. Últimas palavras anunciadas. O sorriso triste, ele era. O que o destino reservou ao irmão se perdeu com ele. Apesar de todos os esforços serem feitos, ele não pode ser ressuscitado. escrito abaixo com outra letra. Relações não foram encontradas dentro da bacia. Ô louco, o que é você, maluco? Inquisito. Baron, ava, Pierre, da Montesan. Eu vim para consultar com seus soldados sobre as coisas relacionadas com o natural ou o vento. As espadas dessas verdes são fiosos. E eu vejo que eles já aclamaram a vida da minha filha. E o que você está aqui? O que você está aqui? Eu vou passar meio rápido, tá? A gente já sabe o que ele é. Ok. Ganhamos uma missãozinha Proteções colocadas Ok Nossa, mais coisa pra fazer pelo mapa Esse jogo é maravilhoso Caramba, galera Vamos terminar de explorar Aqui em cima E depois a gente vem pra cá direto E faz a missão da história Mas primeiro vamos vir pra cá Pegar o item do astrário Que a gente abriu uma porta Aê Por favor Um tesouro bom Ah, a gente não tem Ah, tem a Vivienne na party Olha só Uma espada Machado de batalha irregular Honra de Hakon Maluco Todas essas armas tem dano de gelo, né? Vou colocar no Iron Bull Essa arma Ele tá com um outro aqui, né? Mas vamos ver aqui Ah, é a espada de uma mão Interessante É uma espada de uma mão Depois eu vou usar em algum tanque Algum personagem que Que utiliza esse tipo de arma Vamos vir aqui pra cima Fazer o Rift Vejo vocês lá em cima Olha só Especial Caramba, matamos todo mundo Peraí Ah, morreu, morreu, morreu Maldito Pride Demon Quando o especial é nível alto Tipo nível 3 Ele mata o inimigo na hora É roubadaço No caso os inimigos de Elite, né? Pride Demon É, Demônio Tudo do medo Morreu aqui Mata aqui GG Essa Rift foi tranquilo de fazer Tem uma ou outra Rift que é pesada Mas essa foi boa Caramba Interessante O Cole consegue entender Com mais ou menos a natureza do feitiço, né? De como que um feitiço é conjurado Como que um mago Consegue conjurar um feitiço Então Então praticamente Os espíritos Ficam em volta da pessoa Fazendo com que ela consiga conjurar Interessante, né? Essa concepção A gente não tem a concepção Por parte de um espírito Quando um feitiço é conjurado Eu imagino mais isso mesmo, né? O mago Ele tem conexão com os espíritos Então os espíritos Dão pra ele Alguma Algum boom Algum boom, né? Algum buff espiritual Pra ele usar as habilidades Alguma coisa assim Eu vou fazer isso aqui Liberar os acampamentos Aqui desse lado A gente precisa Completar essas missões Que ficaram aqui em cima Que são muito interessantes Vamos explodir os inimigos Ali do outro lado Tomara que não tem aranha Não é uma aranha não, velho As aranhas são muito chatas, cara Eu odeio as aranhinhas Eu vou explodir aquele mago lá Lodge ali Pum, 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 pum Pum Sai daqui Não me enche o saco Derruba no chão Meu Deus Tem aranha aqui, cara Sai Pronto Pongela geral Olha isso, cara Que foda A Vivienne é muito boa, cara Nossa Eu consegui Eu consegui Fazer uma parada com a Vivienne Que é jogar o projétil de volta Pra aranha A aranha cuspiu o veneno em mim E eu ganhei de volta Eu nunca tinha feito isso antes Eu peguei o talento Pra ver como é que era Mas eu não sabia Que era possível, não Será que vai ficar Olha essa funhinha do pâmbano, velho Mata ela Pronto Matou a funhinha Meu amigo Tadinha da funhinha Ela nem tava no combate Ela nem merecia morrer Do nada Ela apareceu aqui Vamos destruir o outro acampamento Tá faltando um pouquinho Pra DLC acabar, galera Acredito eu Ou o jogo vai ficar me mandando Ir pra lá e pra cá de novo Quem sabe Onde está O acampamentinho É lá do outro lado É lá do outro lado Dá pra ver o acampamento Ah, jogo Aí pulei Eu adoro pular errado, né Agora que eu percebi Que eu faço Ah lá, eles tão lutando contra a aranha Vai tomar Oh, caralho Oh, cacete Meu Deus Morri Olha isso, cara Vamos usar o especial da VVN aqui Sai Maluco Inimigo Inimigo escroto, mano Conseguimos destruir os caras aqui O Iron Bull Ele não tanca, né Tipo, ele até consegue Aguentar as porradas Mas Ele não consegue Tancar os inimigos No endgame, não O Sten Tancava Isso era engraçado No Dragon Age 1 O nosso Kunari Com espada de duas mãos Tancava todo mundo Ele era o bicho mais ignorante Que tinha Mesmo ele tendo Não tendo escudo Ele tancava com vida E com Com clive e cura Usando bastante poçãozinha Aqui nem adianta Meu Deus A VVN é muito forte, cara Às vezes eu esqueço Quão poderosa é a maga A nossa maga de gelo Vamos fechar mais uma Rift Rift Closing the rifts We are going to close the rifts Nossa, o Pride Demon Ih, ferrou agora, né Que ali você tem um Vamos lá Beleza Conseguimos acabar com o bicho ali Explodir aqui Demônio É foda aparecer Esse demônio De gelo Com a Vivian Ali no grupo, né Então eu vou matar eles Com ela Meu Três Quatro Olha isso Isso não é normal, cara Quatro Pride Demon Que porra é essa Ah, espinho Nossa, quase matou, mano O Cole Ah, mano Sai daqui Ele vai mirar Filho da mãe Ah, toma o gancho, otário Cara Quatro Pride Demon Não sei como que a gente conseguiu matar Se não fosse a nossa Nossa habilidade Roubada De inquisidor Ali Beleza Amuleto do Vigor Ahn Guerreiro Ladrão Rapaz É bom pro Iron Bull Isso aqui, né Acho que eu vou usar Esse amuleto do Vigor Que aumenta o Vigor ao máximo É melhor do que o Sempre que o inimigo morre Tu ganha Vigor Deixa eu ver esse aqui do Cole Vou colocar nele também Esse amuleto Vou colocar o que tava no Iron Bull Pronto Isso aqui ele ganha recurso Acabou Eu só não vou tá Catando esses negócios aqui Eu vou pular, galera Enquanto eu Depois que eu catar esses negócios Colocar as Paradas As ervas Que o cara pediu Eu volto Vamos entregar a quest aqui pro maluco Pra ele Saber que tá tranquilo O rio tá seguro O Carioca nunca vai ouvir isso O rio tá seguro Ok, GG GG, man Conseguimos Bom, agora eu vou tá Pegando essas paradas aqui E eu vejo vocês já já Depois que eu colocar Essas proteções aqui Opa Quem é esse NPC aqui? Aquelas são as Olha aí Quem é você, maluco? Encontrei Ah, ele é o escriba do cara O que que é esse troço? O que que é esse troço? Evidência pra que, maluco? Você está Caramba, que bicho é esse? Eu deveria ir Olha só Eu não reivindiquei essa ponte Lenda de Rinnar 20 anos Interessante O próximo negócio Tá aqui perto Mas tem Tem uma quest das provas Da criatura Eu vou fazer daqui a pouco Eu vim fazer Algumas quests O jogo me deu mais quests Isso tá me desviando Do objetivo original Que era fazer as quests Que Que eu ia fazer da história E aí Oh meu Deus do céu Como é que eu subo aqui? Eu tinha subido aqui ainda agora Cara Aê, subi O jogo tá me desviando Das quests que eu queria fazer Cara Última ervinha Ahn Acho que o certo É a gente falar com o cara agora, né? Ou ele morreu Que estranho Não apareceu nada no mapa Ahn Exilada Uai Uai Ih, cara Vamos ter que falar com O tal do maluco lá No acampamento dele Eu acho que o cara morreu Ou isso aqui é uma É, isso aqui é uma armadilha Rapaz Esses burgutes são fortes Hum! caramba as aranha maior forte aqui a desgraça um catalute aqui é os caras tretando ali ó inquisição e usar vale tudo tretando no rio uma etiqueta um meio mordida está preso ao aparato o texto restante ficou borrado sobre uma camada de baba tá tá tentativa registrado para prosperidade posterioridade por ordem de pode ser perdida na tentativa envia propriedade de um vamos falar com o cara que alguém tentou comer seja lá o que for e o cara tá aqui com escriba dele vamos lá e aí 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 unitário com que devemудrar asemos em evidências para você e aí e e aí 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 Parabéns! O que está dentro de nós é uma oportunidade de gritar os desconhecidos. Mas eu confesso, sabendo que eu gosto da habilidade de enfrentar você. Certamente Andraste's herald não compartilha minhas limitações. Se você tomar o bairro e confirmar sua existência, eu estaria na morte da Inquisição. Caramba! O que você pode me dizer sobre a morta de Nox? Mere pedras de conhecimento Deve ser um Gurgut Elite. Deve ser um bicho tipo um Gurgut Elite que a gente está matando há tempo já. Bom... O barão blá 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 pediu para você atrair. Vamos fazer essa droga logo e depois vamos vazar daqui e fazer a missão logo que o jogo está mandando. É aqui! É aqui! Espere aí! Espere aí e depois mate-a! Ó! Ó! E não! É uma fuinha! Maluco! É um nugget de guerra! Que isso? Caramba! Explodiram ela! Ela tem um monte de filhotinho! Gelo no filhotinho dela! Não pegou! É ruim a gelo, cara! Algumas skills não pega! Olha isso, cara! Olha isso, cara! Vamos bater com o Iron Bull! Algumas skills não pega no bicho! Ele é muito pequenininho! Olha isso, cara! Agora! Agora pegou! Filho da mãe! Eu não consigo atacar! Os inimigos! Mano, esse jogo é muito troll, cara! O golpe que vem de baixo não acerta o bicho! Quer dizer, o golpe que vem de cima não acerta o bicho! Elmo do caçador de dragão! Elfos, anões ou humanos! Caramba! Deixa eu ver aqui! É melhor do que... Eu vou dar pro Cole! Vai! Ele não tem um elmo bom, não! Pronto! Coloca o elmo de caçador de dragão! Fizemos aqui! Matamos a tal da fuinha gigante que o cara queria ver! Aê! Eu matei, cara! Eu matei ela! Então, olha... É verdade. O que é que é? Agora é o fio da voilação? Fio da Voz... Fio da voz da voz da voz? Fio da voz do velho! Fio da voz do velho! Que a voz da voz do velho? Ok Conseguimos Provamos a existência da tal criatura Vamos lá Vamos fazer as missões que estão faltando Uma é a do espírito aqui Que é a da moça Que foi exilada E a outra é a da história Cingueiras Ok Alguma merda aconteceu aqui Que Na hora de tentar se libertar Do demônio Foi aqui que foi o sacrifício que deu errado Essa maga deve ter feito uma cagada Que que é isso aqui Poção Lírio Caramba Ela não usou o lírio dela Ela nunca fez um ritual mano Caramba Por isso que ela está atormentada pelo espírito Vamos lá Vamos lá Talvez ela não tenha conseguido fazer o feitiço Ou ela não consiga usar magia direito Sei porque está exilada Conte-me sobre o ritual Achei tua oferenda intacta Até o lírio Até o lírio Você mente mal Que merda Nossa cara O que o espírito quer? Você pode ser Agente da inquisição Viviane desaprovou um pouquinho Eita O pessoal não gostou Ela vai servir a inquisição O Iron Bull não gostou Nem a Viviane Ele desaprovaram um pouquinho Mas a gente adquiriu uma nova agente É Eu acho que é melhor assim Deixa ela servir a inquisição Para a gente ficar vigiando ela Ela mantém o espírito que ela gosta Como amizade Open quest aqui Quem é essa mulher aqui Alguém está perdido? Caramba Agora eu tenho Meu Deus do céu Depois eu faço isso Cara Depois eu acho a sua prima Desaparecida Pelo amor de Deus Me dá o barco Pescador Eu preciso do barco Doido Ah lá Espera que eu volte com vida Será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? Será? Que lugar é esse? Hum Esse lugar é diferente Abandonado Carta encontrada Perto de muitos cadáveres Os bárbaros tem medo De ir para essa ilha Eu entendo Com todos aqueles espíritos Mas não é totalmente seguro Eu mesmo fiquei lá Por meia hora E os espíritos não me importunaram Roube um dos barcos Os avares e monte de acampamento Essa rota evitará Todas as taxas E com avares e espíritos Por todo lado Ninguém em sã com a essência Nos encontraria aqui Sei o que você pensa Dos demônios Mas confia em mim É totalmente seguro Chega até ser tranquilo Basta você relaxar Naquela ilha E esperar os produtos Chegarem até você É totalmente seguro Ih maluco Criminoso Fazendo merda Tem um monte de espírito Aqui falando Eu devia ter vindo aqui Com o Cole Caramba Mano Tá cheio de espírito Aqui Eu devia vir aqui Com o nosso garotinho Com o nosso Ô louco A Merida Tem um espírito Falando o nome Do inquisidor A Merida Esses espíritos aqui Eles conviveram Com a Merida Em algum momento Cadê a parada Que eu tenho que reivindicar Aqui De novo Vieram gigantes Do troll de gelo Vieram gigantes Atravessando a água Para caçar e pilhar Os avares temem As formas As formas Da costas Forçados a fugir Quando os gigantes Vão chegar Iná Troll de gelo Solta sua fúria Chama para a costa Os gelados ares Gigantes congelados Formados Com geladuras Ameaçam Despejar os avares Temores de batalha Batalha de gigantes Se atenuam Caramba Tá aí uma coisa Interessante Em Dragon Age Inquisition Esses gigantes Podia ter mais coisa Nossa Minha marca Tá Ó Minha mão aqui Posso abrir Abrir fissura Tem alguém morto Talana 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 Slept I slept To find him in dreaming Mas eu O sangue Eu Ela Viu Talana Queria Encontrar Meriden Uma vez Mas Ela não Eu não Eu morri Quem é você Menina Eu tento permanecer Mas apenas As peças Viu Você Abriu o céu Para o resto De mim Conhece o Você conhece Conheceu Meriden Você ou ela Queria Encontrar Meriden Emmeriden Emmeriden Nós também Tentamos Encontrar Emmeriden Sim Inquisitor Inquisitor Beloved Eu Ela Viu Com Emeriden Para Hãng Dragão 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 Grande Power Como Normal Seen Viu 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 Caramba Hum Pra onde ele foi Viu 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 Muito frio, muito frio. Como eu encontrei ela, como ela encontrei a nós. Eles restaram aqui, então, up the river. Metal spires, a way to stop the dragon. Então, Talana voltou aqui, alone, para esperar por ele. Forever waiting, dreaming, then, dead. Hmm... Pode descansar agora. Eu estive porque ela me perguntou. As coisas estão lá. Ela queria que elas encontrassem. Caramba! Vamos ler esse diário aqui. Cabana inabalável. Muitos exploradores em ruínas antigas relataram encontrar casas, móveis e até ferramentas que parecem ser de poucos anos atrás, antes do estudo mais destruído dos espíritos e do imaterial disponibilizado pelos círculos. Os acadêmicos muitas vezes supunham que tais estruturas deveriam ser novas contaminações de locais mais antigos, o que levava a desinformação e equívocos. Quanto ao movimento de diversas pessoas na TV interantiga e até anteriormente a isso, nossos irmãos e irmãs do círculo dos magos nos deram uma resposta mais provável. Nas áreas em que o véu é fino, os espíritos absortos por um evento específico podem se empenhar para preservar a sensação da área, preservando da sua própria maneira imperfeita, de parte de própria área ou ela inteira. A cabana de uma posta talentária pode dar a impressão de estar abandonada há poucas décadas, com paredes esmoronando e poeira, quando na verdade é de uma era anterior ou até mais velha. Espíritos arranhando as bordas do véu espantaram os vermes que teriam comido as vigas e as plantas cujas gavinhas contorcidas teriam retomado as rochas de volta para a floresta. O comitê recomenda que todas as expedições históricas sancionadas pela universidade incluam o mago para consulta sobre tais assuntos. Somente assim poderemos evitar os erros vergonhosos de nossos antepassados e produzir o verdadeiro conhecimento que o Orley merece. Uma carta do comitê histórico da Universidade de Orley para a Imperatriz Selene pedindo apoio. Pedido adiado depois do começo da rebelião dos magos. Caramba! Então já tiveram aqui. Um arco. Ordens, proteção. O que que é isso? Isso desbloqueia a habilidade de proteção da fissura que transforma o próprio véu em um escudo mágico que deflete projéteis. Maluco! Uma habilidade pra mim! Documento antigo protegido em um estojo de pergaminhos. Para quem ler essa mensagem, que todos saibam que seu portador, o inquisidor, a Meridan, comandante dos investigadores da verdade, viaja para a bacia gelada seguindo ordens de sua divina majestade Cordillus Dracon, Imperador de Orley. O negócio... Há negócios vitais para a segurança de seu império mais sagrado. E que ele e aqueles que viajam com ele devem receber todos os serviços, ajuda e cortesia pelos seus esforços para proteger vidas orlesianas das ameaças mágicas e mundanas. Que o criador, o guarde, Cordillus Dracon primeiro... Caramba! Ei, você está bem? Eu aprendi alguma coisa, peraí. Deixa eu ver aqui. Ah lá! Eu aprendi uma habilidade. Acho que eu não vou mais usar veneno, não. Vou usar isso aqui, vamos ver. Nova habilidade. Eu posso literalmente fazer um escudo em volta de mim? Interessante. E sobre aquele espírito, ela era a namorada do inquisidor, a Meridan? Ih, os Avar estão aqui, mano. Os Hakone estão aqui. Vamos lá. É isso? Olha isso, cara. O inimigo não consegue mesmo atacar aqui dentro. Meus aliados acertam. Especialzão. Ah, morreu. Caramba, acabou. Filho da mãe, mano. Agora a gente tem que falar com o Professor Kenrick. Os caras vieram até aqui para me matar. Se ferraram. Vamos lá falar direto com o Doutor. Depois eu faço a quest dessa mulher aleatória aqui. O Doutor vai querer saber disso aqui. Aê. Aê. Vamos discutir a Meridan. Isso é interessante. Não, ele não era isso não. Eu vou passar uns diálogos aqui com ele. Blá, blá, blá. Ah, estivemos na ilha, não. Como conseguiu o trabalho? Eu estivemos na ilha, vamos falar para ele. Eu estivemos na ilha, vamos falar para ele. Isso é por isso que eu transferi para a Universidade de Orlais. Estivemos na ilha, vamos falar para a ilha, uma mulher chamada Talana. Isso muda toda a história, né? Por que Telana muda tudo? Você estava surpreso ao ouvir que a Meridan tinha uma amada. Sim, essa Telana que você mencionou, sua existência foi muito debatida. Alguns escritórios tomaram o respeito da Meridan pela Chantry para impingar que ele permaneceu. Em anos atrás, havia histórias sobre ele e sua amada, um mage. Eles fizeram ser um romance de estrelas. A Chantry silenciou a história. Ahn... Os espíritos não te incomodam, cara? Não tem problema recebendo informação de espíritos? Não é ideal, mas desde que você encontrou corroborando evidências físicas, eu não vejo esses problemas sérios. Qual o estudo de guerras e guerras possui um risco de contato com demônios ou espíritos. Quando espíritos estão dispostos de falar, a maioria dos históricos amam a chance de um reporte de primeira vez. Ok. Então no mundo de Dragon Age, relatos de espíritos valem a pena. Não tem problema. Uma teoria atualiza que Meridan estava semeja desigualmente colaboraando a sua responsabilidade. Outro diz que Drakon o tenha exposto ou até morto, porque Meridan opusou a Neva. Mas se isso é verdade, então Meridan era um serpente de Orlais. Ele não era um desagado. Ele era um patriotista protegendo Orlais enquanto Drakon lutou na segunda imp festival. Então, enquanto o Imperador lutava contra o Blight, a Meridan lutava contra essa ameaça dos Avar aqui. Caramba, mano! Então, a Meridan foi um herói! Caramba! E se esse dragão surgir? Caramba! 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 Então, a Meridan foi um herói, cara! Caramba! A gente tem que limpar o nome dele! Caramba! Caramba! O que você precisa fazer depois? Aquele espírito na ilha disse algo sobre a Meridan... Aquele espírito foi evocado pela amante dele, que pediu pra... Pediu pra... Como é que se diz? É... Ficar ali guardando a mensagem que a amante dele queria... Até que chegasse a hora de alguém ver a mensagem do que... Do que aconteceu ali! Caramba! Então, nem o Meridan era um aventurer escroto, como os Orlesianos e a igreja dizem! E nem... E nem os amigos dele eram atrapalhados, né? Eles eram muito inteligentes e heróis E provavelmente Provavelmente Orley Deveria... Orley seria destruída Se ele não tivesse Vindo nessa missão aqui Eu não me lembro dessa missão aqui Tem que encontrar uma tal de Huna aqui, né Vamos procurar essa nojenta Essa desgraçada Vamos ver Machado aqui Meu, a mulher vai tá longe Pra caramba Aqui tem mais uma marca Daquela coruja Ela escalou por esses lugares Aqui Outro machado Vamos subir mais um pouco Ah, eu acho que ela vai tá morta Eu tenho quase certeza que essa mulher vai tá morta Se ela tiver na direção daquela cabana Cheia de esqueleto É provável que ela morreu É uma possibilidade Se ela for pro lugar errado Mataram ela Se ela foi para o lugar errado Ela tá morta No chão No chão agora O que que será que aconteceu Os machados Tavam ficando no alto da pedra Eles estão no chão Agora Pra cá não é Tem que dar a volta Eita Ela tá brigando com o Gurgut Salvei ela Tá viva Tá viva Tá viva, é Runa Sua tonta Que oferenda Que oferenda Eu vou dar carne pros deuses Ah, tá Tá bom Me coloca na oração aí Ih, a Viviane não gostou A Cassandra não gostou Também não Beleza Ah lá A gente impressionou o Reduto Tecnicamente Vamos observar a oração Quero ver Ah, o Espírito recebeu Ah lá Eu ganhei destreza Caramba Beleza Ajudamos o povo do Reduto Então Não sobrou muita coisa Pra fazer não Eu vou fazer o seguinte Galera Vamos voltar pro Kip Que tem umas missões lá Aham Runa de mata demônio Olha só Apesar de o Rei Haramot de Osama Se empenhar Para garantir a aliança Contínua de seu tag Com a Inquisição Ele não pôde conceder Ao Professor Kenrick Acesso ao Tabelionato de Osama Ele acredita Que seremos compreensivos Como sinal de nossa amizade Contínua Ele oferece uma seleção Aprovada De cópias dos registros Do Tabelionato Para o Professor Kenrick Josephine Um bilhete de Kenrick Em seguida As anotações do Tabelionato São incríveis Eu esperava alguma menção Da origem de Orina Mas espere aí Eu não estou reclamando Alguns documentos São muito mais do que eu tinha antes Orina conheceu a Meriden Enquanto enfrentava demônios Nas estradas profundas Como a história afirma Já que os anões Não possuem magia A Meriden teve que aprender maneiras Com as quais os não magos Poderiam lutar com demônios Com mais eficiência Orina era talentosa Nessa área E desenvolveu vários métodos Exclusivos Aparentemente Orina não se dava bem Com o amigo De a Meriden Harrow Na época Foi um grande choque Quando ela anunciou Que estava partindo do Tiger Fiquei surpreso Pelo rei Harrow Ontem mandar a parte Em que ela vai embora Na verdade fascinante Não há muito mais Sobre Orina Mas talvez seu comandante Tenha interesse Em algumas Das referências de batalha Farei com que continue Sob a posse Da Fortaleza do Céu GG Então Essa moça existiu Sobrou só uma nova missão aqui O inquisidor Sigrid Gold Dotem É uma escolha De recruta Muito interessante Digamos O comandante Cullen Teve muito a dizer Sobre o assunto De qualquer modo Recebemos O interesse De acadêmicos E magos Extremamente empolgados Com a chance De falar Com uma abominação Estável Principalmente Porque a xantria É fraca demais Para proibir isso Com qualquer força Acredito Que Gold Gold Dotem Com um guia E alguns guardas Para sua própria proteção Seria uma convidada Preciosa Para palestrar E reuniões selecionadas Caramba Embaixadora Montilier Você só pode estar De brincadeira O Cullen Está puto Eu vou colocar O Cullen Para cuidar Dela Bom 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 Galera Eu vou Encerrar por aqui No próximo episódio A gente vai estar Indo atrás Do Do restante Da história Sobre O Inquisidor Ameridan E a sua amada E seus amigos Fui Fui